Candidato, a gente olhou aqui na tribuna, a gente ouviu a candidata Fátima falar que a segurança pública melhorou e vem melhorando em razão dos investimentos. Se melhorou, deve ter melhorado para ela, né? Que deve ter uma guarda pessoal exclusiva para isso. Não melhorou para a maioria da população. Ou se também a segurança está boa, que as pessoas que digam segurança pública, para poucos que conhecem, como eu passei 16 anos, porque foi a profissão que eu exerci por 16 anos, eu não fingi ser policial, eu fui policial de fato, entendeu? De periferia, construí uma escola praticamente só, que também é segurança pública, que tem partidos aqui de esquerda que não tolera, é insuportável ver ordem e disciplina dentro das escolas, porque segurança pública não se faz só com policiais na rua. Policiais não faz só com viatura e armamento e promoções. Sabe o que é que o policial precisa? Candidata Cloriza, ele quer a garantia de um comando que permita ele trabalhar com liberdade. Enviei recursos como parlamentar para a compra de câmeras, para que possa ser monitorado. Alguns policiais não gostam, mas eu vejo uma garantia do serviço policial sendo respeitado. Entendeu? Sabe o que é que o policial quer? Ele quer que o comandante dele, que seja o governador, respeite, claro, o direito, a legalidade, os direitos humanos, de ele adentrar dentro de uma comunidade e fazer uma prisão. E não ter partidos, como nacionalmente ficou conhecido através de uma delação, que tenha acordos com facções. Facções essas que se proliferam no nosso Estado. Se proliferam nas escolas e em todos os ambientes. Obrigado. Obrigado.